O Arton Baby A ossidia é tão especial pra nós Então realiza um jantar A luz de vela só pra nós Presente e contene para nós E que custa caro, não, não, não Mas te representem a amor Comprar pensando um amor E a quando cunha a possibilidade Mesmo que a boca era enganada Beber, abo em mim de um presente e comer Um dia me recebe minha girl Por amor, tá de sangue tão feliz A ossidia de São Valentim A ossidia de São Valentim A ossidia dos namorados A ossidia de São Valentim A ossidia de São Valentim A ossidia dos namorados Minha minha sonha mais perfeita Nunca te imaginava que Nath é nem um bairro da linda Sou uma boa Aboica minha jardinha sonha Havia aquele abóbio mais O atributo meu minha Na mundo cadena Desejo contene para nós E para a reina na nossa relação Respeito, compreensão e amor Pai da tarapita e no céu Ao lado de um outro colégio Com o guelo Com o guelo A ossidia de São Valentim A ossidia de São Valentim A ossidia dos namorados Hoje eu vou te dar um mundo só Pra te ver feliz, pra te ver feliz Hoje eu vou provar ao mundo que eu te amo Eu te amo Desejo que um treino é para nós E para a reina na nossa relação Respeito, compreensão e amor Vai dar para pente no céu Ao lado de um outro colégio Oelo, oelo, oelo Oce dia de São Valente Oce dia de São Valente A odeia, a odeia, a odeia Oce dia de São Valente Oce dia de São Valente A odeia, odeia, odeia A odeia, odeia, odeia Obrigado.